Música 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 Tchau, tchau, tchau O meu cabelo é azul, a chuva é o meu cabelo Se eu me guardar no preto e céu azul E o meu cabelo é rádio É legal esse marinho das horas E o meu cabelo é me casar Sem calça E o meu cabelo é me casar E o meu cabelo é me casar Se eu me casar em ligas A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL